Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Joelho no Ar, nosso primeiro podcast trazendo bastante informação, bastante novidade sobre medicina esportiva, sobre reabilitação e sobre treinamento envolvendo joelho, envolvendo medicina do esporte e medicina regenerativa. E hoje para a gente inaugurar, trouxe um grande amigo meu, que já foi meu treinador, talvez uma das pessoas que mais entendam de musculação, pelo menos no meu meio, o professor Ronaldo Pereira, que já gravou vídeo comigo já, explicando o exercício de condromalácea. E hoje eu vou discutir com ele aqui um tema bastante polêmico e vou convencer a ele de que a academia acabou com o meu joelho. Vamos lá? Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Adriana. Boa noite, bom estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Vamos lá, estou pronto. Bom, pessoal, então a gente vai começar a discutir a academia, né, a pessoa entrar na academia, como é que funciona esse negócio da pessoa se matricular e hoje em dia a musculação, ela está entrando muito em voga, né, porque antigamente a musculação, né, porque o Ronaldo começou a treinar, o Ronaldo tem bastante experiência com a academia, era uma coisa que às vezes o cara até escondia que ele treinava, ele escondia que ele comprava suplemento, era uma coisa meio obscura e hoje em dia a academia, ela tem, ela está sendo muitas vezes o start, né, o início da pessoa ingressar no esporte. Então, muitas vezes o médico cardiologista, por exemplo, vai tratar uma doença coronariana, chega para o paciente e fala assim, ah, eu queria, quero que você faça academia. E aí a pessoa entra na academia e não sabe o que ela quer fazer, ela acha que academia é coisa de marombeiro, de moleque se olhando no espelho, vendo abdômen trincado, etc e tal. Queria te perguntar, Ronaldo, antes da gente falar de lesão e falar de temas polêmicos, como que você avalia um aluno quando ele entra na academia, né, objetivo, a diferença de treino de força, treino de hipertrofia, o treino funcional que está popularizando hoje em dia, como que você pega esse aluno e como que você vê quais são os objetivos e quando o cara acha que não tem objetivo, como é que você aborda? Vou começar um pouquinho antes, né, eu treino há 38 anos, é bastante tempo. E eu me lembro de um tempo que tudo que se tinha eram os filmes que a gente via do Rambo e um exercício ou outro que ele, porventura, fizesse em alguma revista, nós colecionávamos, por exemplo, as revistas nacionais, eram as mais acessíveis, e nós folheávamos a Muscle Fitness, que era a revista importada, mas ninguém tinha dinheiro para comprar aquilo. Então você via uma foto de um exercício, com base naquele exercício, você montava toda uma estrutura de treinamento. E era muito interessante, porque naquela época tudo que se tinha era o auge da força e o cúmulo da idiotice, né, e fazíamos muitas coisas erradas. E interessante que a musculação, como você falou, de um tempo para cá, ela ganhou um status, ela deixou de ser um esporte secundário ou até um esporte proibido, porque o nadador não podia fazer musculação, o voleibolista não fazia musculação, o atleta de basquetebol não fazia musculação. Lembre-se do Oscar, alto, magro, seco, o maior jogador de basquetebol que nós tivemos e nunca teve contato com o peso. Mas hoje tudo mudou, né, a ciência do esporte é muito atuante e hoje quando o aluno chega na academia, ele muitas vezes chega despreparado, ele não sabe o que quer. E é um tempo interessante, porque a despeito de toda a mídia que se tem, de toda a informação que se tem, a pessoa chega ali mais confusa do que ela acha. Pra você ter ideia, ela hoje não escolhe um treinador particular observando o trabalho dele. Ela chega no balcão da academia e fala assim, eu quero um treinador. E ela depende do critério da garota da recepção pra indicar um treinador pra ela. Então por aí você entende a dificuldade de você eleger um paciente, um cliente, um aluno, ou de ser eleito por ele. É diferente quando a pessoa tá na sala e ela te vê trabalhando e ela pesquisa sobre você, entende? Mas quando chega alguém até mim, por exemplo, normalmente é por indicação. Não dá pra simplesmente aceitar aquela pessoa no hall de alunos só porque ela veio indicada. Por quê? Eu particularmente não trabalho muito com pessoa jovem. Não é meu público. O jovem hoje ele não sabe exatamente o que quer e ele vai tomar o lugar de alguém que vai treinar porque precisa. Quem é o que precisa? Aquele que vem de uma cirurgia de joelho, aquele que vem de uma lesão, de uma dor, aquele que tem mais idade, que entende que precisa treinar, que tá interessado sim na estética, mas também na parte funcional, que o exercício pode conferir. Ele precisa treinar. Ele entende que a qualidade de vida dele tá em baixa e ele tem que melhorar aquilo. Então, como você avalia uma pessoa dessa? Conversando. A pessoa, ela dá no bate-papo indícios do que ela quer, não é? Você precisa ter uma análise funcional, você precisa ter movimentos que ela faça pra você ali na academia de uma forma muito simplista. Você bota lá na frente do espelho, você dá uma olhada na postura, ombro, o joelho, você pede pra ela fazer um agachamento do jeito dela. Você não ensina, não orienta, não faça nada. Você pede pra ela fazer uma caminhada, uma caminhada com flexão de joelhos, um avanço, por exemplo, você identifica se ela tem um valgo dinâmico, por exemplo, ou se o pé tá torto pra cá ou pra lá, enfim. E em cima daquilo você começa a montar um programa de treinamento. Em cima daquilo. E não é tão simples, não dá pra montar um programa só de ter visto a pessoa também. É como um namoro, Adriana. Você depende de, pelo menos, eu no caso, dois a três meses de convívio pra então você acertar o programa com ela. Até lá é tentativa e erro. Você vai propondo o programa, vai vendo o que serve e o que não serve. Isso funciona, isso não funciona. Isso fez bem. Isso não encaixou de jeito nenhum. Isso você não gostou, mas é um mal necessário e você tem que fazer. Por exemplo, as pessoas hoje mais velhas, elas sofrem com sarcopenia. A massa muscular delas vai sendo deteriorada. No caso da mulher, além da sarcopenia, tem uma osteopenia ou até uma osteoporose. Então você precisa tomar nota disso, você tem que ter ciência disso. Eu sei que depois a gente vai falar sobre o envolvimento das parcerias, da multidisciplinaridade dos profissionais. Mas, enfim, se você não tiver dados, não dá pra avaliar um programa e simplesmente montá-lo. Mas, só pra tentar concluir aí a tua resposta, começa num passo a passo. Antes de mais nada, a pessoa que tá na academia, ela tem que ter uma boa experiência. Tem que ser uma boa experiência pra ela. Vou me imaginar que essa pessoa, por exemplo, ela chega com 60 anos, ela trabalhou a vida toda, ela se dedicou ao trabalho, ela se aposentou e agora ela ouve de um médico que todo o tempo de inércia física precisa ser compensado. Então ela só vai a uma academia. Pra ela é um ambiente hostil, é um som que ela não tá habituada a ouvir, porque ela é mais velha. É um público com o qual ela não tá acostumada, porque é um público jovem, que usa um traje que pra ela não é muito comum. E ela vai ter que fazer exercícios que mais vão deixá-la dolorida do que satisfeita logo de cara, antes de trazer um bom resultado. Então você tem que planejar aquilo pra que seja uma boa experiência pra ela. Mas é passo a passo e você tem que respeitar todos esses limites, porque senão não acontece. Entendi. E pensando nesse aluno que você avaliou na academia e que ele tá treinando, ele tá fazendo os exercícios, etc. Como que você vê, porque assim, se a gente for pensar na variação, nas variantes do treinamento, a gente sabe que o treinamento, ele não pode ser o mesmo a vida toda. Sim. Como que você avalia, a gente ainda não tá falando de lesão. Como que você avalia um aluno que esteja, se foi avaliado e que ele tá evoluindo muito bem no treinamento e como é que você vai modificando esse treinamento? O treinamento, ele vai dando nuances de melhora. É como dirigir um carro, praticamente. Um carro com câmbio manual. Você sai em primeira marcha, mas o giro aumenta. Então você percebe que é hora de você mudar a marcha. No treinamento, a mesma coisa. Então você começa propondo um exercício pra ele com resistência muscular, com séries, com mais repetições e menos cargas. Então ele precisa se sentir bem com aquilo. Ele tem que se moldar ao exercício. No começo, ele tá mais preocupado em acertar o movimento, em cumprir o que você pede, e ele vive em função do exercício, quando, na verdade, é o exercício que tem que estar em função dele. O mais importante é ele. O exercício, tendo sido feito, acabou. Mas ele vai levar o benefício do exercício pra casa ou não? Então você começa com altas repetições, em torno de 15 a 20 repetições, duas a três séries, e aí então você vai promovendo um incremento de carga e uma diminuição no número de repetições. Então você vai modificando a vida daquela pessoa. Mas é natural. Isso é transparente. Você percebe que existe um aspecto cognitivo nisso tudo. A própria execução vai sendo polida. A técnica da pessoa é outra. É comum. Você se lembra quando você começou a dirigir? Você sabe dirigir? Tinha que perguntar, né? Hoje, esse mundo moderno, a gente tem que perguntar. Mas é assim. Lembra que você ficava... E agora, primeira marcha, embreagem, mesma coisa. A pessoa chega lá, ela fica totalmente concentrada, e depois o treino vai fluindo. Você percebe que, a despeito dela estar mais solta, o treino está mais eficiente. E você vai lendo o movimento. O interessante, Adriano, é o seguinte. A técnica, ela é a mesma para todo mundo. Está certo? Mais uma vez, o exemplo da direção. Todo mundo pode dirigir tecnicamente bem. A técnica está correta para todo mundo. Mas, ainda assim, há um estilo de dirigir que é próprio seu, que é próprio meu. E esse estilo vai sendo depurado com o treinamento. E a gente demora para entender qual é o estilo da pessoa. Por isso que eu te falei, você demora de dois a três meses para começar a emplacar um treino nela. Então, até lá, a experiência tem que ser boa. E, devagarzinho, ela vai trazendo evolução. É bem bacana. Então, agora sim, a gente quase, quase falando de lesão. Vamos falar... Tudo bem que você tem a sua metodologia de trabalho. Você costuma não atender tantos pacientes jovens. Talvez por isso tenha me atendido. Gosto de velho. Apesar de eu não ter ruga, estou ficando velho também. Vamos falar do que acontece nos bastidores, no dia a dia. A gente sabe que a prática esportiva é totalmente sazonal. Qualquer esporte é sazonal. Então, o Brasil ganhou a Copa, todo mundo quer jogar futebol. O Brasil ganhou o vôlei, todo mundo quer vôlei, etc. Aí aparece matéria no Fantástico, todo mundo quer malhar no dia seguinte. E existe o famoso Projeto Verão. E hoje em dia a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tem YouTube, tem pessoas aí, inclusive colegas de profissão, que mostram o abdômen trincado, etc. E muitas vezes as pessoas querem resultados rápidos. Eles querem entrar na musculação, eles querem emagrecer, querem perder barriguinha. O homem quer ficar forte, trincado, e a mulher quer ficar paniquete. Aliás, hoje em dia, paniquete já são até pequenas, com o padrão que a gente tem hoje. Essa entrada, essa avalanche de pessoas que entram na academia procurando estética, exclusivamente estética, na sua visão e no que você vê, acontecendo até com outros colegas da sua profissão, você acha que isso está ligado ao maior índice de lesão? Ou seja, a pessoa entrar num desespero, às vezes o colega seu personal acaba comprando a ideia, querendo realmente ajudar essa pessoa, e você acha que isso está ligado à lesão ou não? Sabe o que é interessante? Falando um pouco da sua profissão, você já deve ter ouvido que de médico e monstro, todo mundo tem um pouco, né? Em época de Copa do Mundo, todo brasileiro é técnico da seleção brasileira. Todo mundo tem a sua escalação e vai dar o seu pitaco, se foi certo ou errado, aquilo. E hoje, todo mundo é treinador. Todo mundo é treinador. Hoje, a exemplo do que eu fazia lá atrás, olhando as figuras das revistas, as pessoas hoje têm acesso a uma mídia que é, apesar de ser muito mais expositiva, te oferecer um recurso muito mais interessante, que é o vídeo, e algumas pessoas ali aparecem explicando tudo o que estão fazendo, mas, ainda assim, a pessoa tem uma visão distorcida e ela não se enxerga, de fato. É muito comum você ver essas pessoas aos montes nas academias. Tem um aspecto que contribui para isso. Vem ao encontro dessa inundação de mídia, são as polarizações que acontecem no mercado que fazem com que as academias hoje sejam ou tops ou low cost. Uma academia low cost, o que acontece? Você tem um número grande de alunos, você tem um pool de alunos bem grandes para um número reduzido ao mínimo de professores. Então, você tem um professor ao máximo de dois em sala e, às vezes, você tem cem pessoas lá. Então, é impossível que aquele cara consiga olhar todo mundo, por mais boa vontade que tenha. e eu nem estou dizendo que tem. Tá bom? Só que o que acontece? Aquela pessoa, ela já chega na academia com um treino, uma planilha de treino no celular ou algumas até no papel mesmo, mas é mais comum no celular. E ela tirou aquilo da internet. E ela não entende que aquele treino era para aquela pessoa naquele momento do treino dela. Ela nunca ouviu falar em periodização, por exemplo. Ela não entende fases de treino. Mas ela toma para si, como verdade, e ela tenta evoluir naquilo. A frustração é muito grande porque o corpo, ele demora para mudar. Ele demora. Você construir um corpo não é da noite para o dia. A gente brinca muito com as pessoas. As pessoas passam 40 anos fazendo tudo errado, descansando, comendo tudo errado para tentar mudar o corpo em um, dois, três meses. Isso simplesmente não acontece. O corpo muda e muito nesse começo. Na verdade, é como uma tela em branco. Qualquer coisa que você botar lá vai colorir, mas está muito distante de ser uma arte final. Essa arte final vai acontecer se tiver paciência, mas ela exige tempo, exige disciplina, ela exige motivação. Não é empolgação do começo. No começo não é motivação, é empolgação. A motivação vem depois que quando você tem de fato uma razão de estar lá, então aquela motivação te impulsiona para continuar. Mas é muito difícil, Adriano. A gente está agora nas imediações do Carnaval. Além do Projeto Verão, tem o Projeto Carnaval. Então a academia agora está bombando e você percebe o perfil das pessoas que estão lá. Elas nunca treinaram na vida, mas elas estão ali porque ou tem uma viagem marcada ou tem algum plano mais imediato, mas não é assim que funciona. E em razão disso, o que você vê dói, machuca, me incomoda, Adriano. Olha, quando eu vejo alguém que está treinando com uma carga muito menor do que deveria, incomoda pouco, porque eu sei que aquela pessoa não vai chegar onde deveria, mas quando eu vejo uma desconstrução na postura, sabendo que aquilo vai trazer sequela, eu só posso ficar feliz por você que vai receber essa pessoa, mas por ela. Isso dói. Isso é terrível. O que eu pego aqui no consultório também, às vezes, a pessoa treinou, ela entrou, ela tem uma orientação de um personal, às vezes, ou às vezes, ela baixou alguma planilha, ela atribui muito a lesão ao profissional de educação física. Ela traz o profissional de educação física como sendo o vilão da história. E a gente sabe que, na verdade, o grande segredo aí não é uma coisa que eu aprendi até contigo e aprendi treinando, a qualidade do movimento, a qualidade do treinamento, a qualidade do que você está fazendo, isso é um conceito que é muito pouco embutido, embutido nas consultas, e as pessoas não leem, elas acabam entrando lá e tentam fazer número de séries maiores, ou às vezes, aumento de carga. E como é que você vê esse aumento de carga repentino que a pessoa... Às vezes o cara entra lá magrelinho, ele acha que dois, três meses ele vai ficar bombado e tal, e ele começa a fazer esse aumento repentino de carga. Como é que você vê a pessoa que vê exclusivamente resultado pensando em aumentando carga? Qual que é a sua visão sobre isso, sua experiência sobre isso? Eu lembro de mim, eu acho que em algum momento eu já fui assim, como eu falei, a gente tinha o áudio da força o cúmulo da idiotice, mas parece que a história se repete e certamente traz sequelas, isso dói. As pessoas pensam que quanto mais carga, melhor. Por um lado, eu posso até concordar com isso. Quanto mais carga, melhor, desde que você tenha um movimento acertado. Quando você tem um alvo, você adequou o seu movimento, o movimento por si só impõe limites. Quando você ajusta a sua coluna, a sua postura como um todo, naturalmente, você vai ter limites. Então, dentro daquele limite, quanto mais carga, melhor. Mas as pessoas desconstróem esse conceito, as pessoas pensam que o mais carga é melhor, independente de todo o resto. É aí que está o problema, Adriano. Então, a falta de conhecimento existe da pessoa, ela... Olha, eu aprendi uma coisa, qualquer que seja a área que eu goste, que eu queira me aprofundar, eu preciso saber sobre ela, qualquer que seja a área. Até para eu me consultar com um médico como você, por exemplo, eu tenho que ter uma noção do que seja para que eu chegue aqui e você me diga algo que venha ao encontro daquilo que eu já estou esperando. Porque se eu não tiver base nenhuma, qualquer um pode simplesmente dizer algo e eu vou tomar aquilo por verdade. Então, a pessoa, ela é desprovida desse conhecimento. mas eu preciso concordar também que há hoje, infelizmente, um despreparo muito grande dos profissionais de educação física, Adriano. Eu preciso concordar que há. É duro falar, mas é a minha casa, é a minha área, mas você percebe, você não precisa ser gigante para estar dentro de uma sala de musculação, mas você precisa entender do que você está fazendo. Porque pode não trazer consequências naquele momento, mas lá na frente isso vai trazer sequelas para aquela pessoa. E outro lado, desculpa te cortar o outro lado, na minha área também, eu acho que uma das coisas que eu explico muito para quem passa comigo, outros médicos, residentes, estudantes de medicina que passam comigo, é que, o que eu falo para todo mundo, para você ter sucesso profissional, para que você trate bem o seu paciente, para que depois ele fique feliz com o tratamento, é que você tem que ir pescar na praia dos outros. Então, eu entendo de treinamento. Eu leio o Bompa, inclusive, já escrevi já vários artigos e tem às vezes até pessoas profissionais de educação física que vêm e falam como você pode falar de treinamento se você não é formado em educação física. Na verdade, é assim, existe primeiro, existe uma desinformação que quem faz pós-graduação ou residência de medicina ou de esporte, pela lei, ele pode falar de treinamento e a gente tem aula de treinamento. só que o que a gente tem de aula na pós-graduação é muito pouca coisa. Então, eu li muito por fora, eu entendo de treinamento justamente, não que eu vou treinar alguém, nunca vou treinar ninguém, mas justamente para chegar um aluno seu, encaminhado, eu saber se aquele treinamento ou seu ou de qualquer outro profissional, se aquele treinamento está adequado ou não para aquela lesão. E às vezes, realmente, o tipo de treinamento não foi adequado. O que eu percebo muitas vezes é que tem muito profissional de educação física que ele acaba se empolgando e ele às vezes acaba gerando uma sobrecarga e uma articulação que tinha envelope de função já reduzida e a pessoa acaba recidivando o problema. Mas eu acho que, até abordando esse assunto, que é um pouco mais polêmico, mas acho que tem que ser falado, o que acontece? Vamos lá, chega um médico que não tem o menor conhecimento de treinamento e não tem conhecimento de como que aquela chondropatia, uma doença cartilaginosa, por exemplo, ela vai evoluir durante o treinamento. Existe uma tendência do ser humano de quando a gente não conhece alguma coisa ou não tem controle sobre determinado conhecimento, a gente proíbe. O que ele fala para a pessoa? Você não pode fazer isso. Você não pode correr, você não pode fazer musculação e aí tem o mito da natação, vai fazer natação. E aí, você nunca mais vai fazer isso, você nunca mais vai fazer aquilo, etc. Ou, às vezes, ele faz uma cartinha e escreve assim, favor fortalecer quadríceps e alongar posteriores e entrega para o aluno e o aluno vai para a academia. Aí a gente tem um problema. Primeiro que é o profissional de educação física entender sobre a lesão. Por mais que entenda sobre condromalácea, condropatia, etc. É uma das coisas que a gente vai abordar mais para frente. Mas, às vezes, ele não tem o domínio total da lesão e são dos motivos e os cursos que a gente já fez, inclusive juntos para profissionais de educação física. O segundo é, esse aluno, a partir do momento que ele recebeu, está treinando e ele vai voltar para a academia, o profissional, o médico, ele não sabe avaliar porque ele não tem conhecimento de treinamento. Então, às vezes, ele vai acabar proibindo um exercício que pode ajudar, que pode melhorar a função cartilaginosa, que pode fortalecer aquela articulação e o aluno poderia melhorar, mas ele não está melhorando. E outro problema também, colocando outro profissional aí na jogada que é o fisioterapeuta, por mais que seja bem feita a fisioterapia, essa transição, o que eu vejo? Vamos lá, a pessoa tem uma condromalácea, a gente vai tratar a condromalácea, ele vai reabilitar, o fisioterapeuta vai lá, trata o valgo dinâmico, fortalece adutores, fortalece abdutores, faz ganha centro com o muscular e o aluno vai, a partir do momento que ele não tem mais dor, ele não tem mais tanta inibição artrogênica, ele vai para a academia. Eu vejo a academia como um grande contínuo disso, o problema é essa comunicação, esse gap na transição, entendeu? Chegou lá. Aí eu queria saber a tua opinião sobre isso daí e como que você vê assim para minimizar esse gap na comunicação. Eu me lembro de uma música da Paula Toller que ela dizia que servia de quase tudo, um pouco e quase tudo mal. Lembra dessa música? Sim. Dentro da educação física é muito comum você encontrar pessoal assim, eles saem da graduação prontos para qualquer coisa, mas não especificamente para uma coisa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu me formei em 89, já tem 33 anos, eu não tive nem a cadeira, nem a disciplina de musculação na faculdade. Então eu tive que aprender tudo fora. Você vai fazendo cursos aqui, cursos ali, você vai pegando estrangeiros que vêm para o Brasil, você vai aprendendo na prática, conversando, depois você cai em uma unifesto para fazer ali os cursos de treinamento de fisiologia e tal. Então você vai compondo ali um know-how e você vai experimentando aquilo na prática e você se apaixona por aquilo de fato e você vai crescendo. E aí você falou dos médicos. Eu me lembro, por exemplo, quantos médicos já, olha, você não, a pessoa está com osteoporose, está com sarcopenia, o máximo que ele indicava era uma hidroginástica. E hoje a gente já sabe, tem aí os estudos que mostram que se você não fizer o uso do exercício resistido, você não vai evoluir, você não vai ter uma melhora. Você pode até melhorar uma qualidade de vida ali e você pode induzir a pessoa a pensar que está melhorando, mas de fato ela não está. Só para ilustrar, eu precisei fazer uma cirurgia no cotovelo tem uns 5 anos. Eu tive uma bursite que eu fui operada e logo em seguida eu tive uma queda, eu simplesmente destaquei o tendão do tríceps de lá, arranquei o tendão fora. Eu tive que, para fazer a cirurgia, eu tive que fazer um eletrocardiograma, porque eu já tinha mais de 18, então eu tinha 45, 46, tive que fazer o examezinho de um eletro. E eu passei em um cardiologista. O cara achou que você tinha hipertrofia de miocárdio. Aí ele olhou para mim, eu estava com uma camiseta do trabalho, escrito personal trainer atrás, ele olhou para mim e falou assim, pratica alguma atividade física? Eu falei, ele deve estar de brincadeira comigo. Por um momento até me senti um frango, caramba, até brincadeira, vou entrar. Eu falei, não, não pratico não. Ah, que bom, para mim atividade física é 15 minutos de caminhada apenas. Acho que ele está falando sério. Depois ele falou, tira a camisa. Eu tirei a camisa, cara. Não sei se ele está acostumado a ver o pessoal que não treina. Falei, está bom. Ele fez o exame, deu tudo bem, mas ele falou isso, continua assim, sem atividade física. Está bom, doutor, foi mando. Eu queria imaginar porque muitas vezes aparece o coração do atleta, ele é rodado e vai aparecer alteração no eletrocardiograma e no ecocardiograma. Sim. E às vezes, por um despreparo, acabam achando que pode ter uma cardiopatia hipertrófica ou alteração de condução de eletrocardiograma. Mas graças a Deus... Você não foi vítima, eu fui vítima disso. Você foi? Não. Fui fazer um eletrocardiograma uma vez, um ecocardiograma num centro não direcionado para atleta, aí um cara olhou, chamou fulano, cicrano e tal, foram lá, e aí olharam, aí o cara começou a me perguntar e na época eu já estava na pós-graduação, eu falei, não, eu acho que está ligado ao fato de... E outra coisa também, é a frequência cardíaca baixa, eu tenho 40 de repouso, então geralmente os caras ficam meio assustados aí a hora que colocam... É isso aí, o que é ótimo, né? É. É ótimo. Excelente. É isso aí. Mas vou tentar responder a tua pergunta. Somado a tudo isso, essa desinformação médica vem a desinformação da minha área. O profissional, ele sai da faculdade não só pronto, ele não teve nenhuma disciplina de especialização, nenhuma, mas ele sai dali pronto para assumir uma sala de musculação pior, ele sai dali pronto para ser um personal trainer. e eu lamento, mas eu convivo, eu vejo pessoas que nunca treinaram e agora são personal trainers. E eu parto de um princípio simples, Adriano, se você não sabe fazer, você não sabe ensinar. Está certo? Você não precisa nascer sabendo, ninguém nasce sabendo, todos nós construímos uma carreira, mas você está na área quanto tempo? Quanto tempo faz que você estuda? Há quanto tempo você está aí ralando na tua área para chegar onde você chegou hoje? E você não chegou no topo, você está bem e você vai continuar crescendo. Daqui 10 anos você vai ser um cara melhor do que você é hoje, porque você continua procurando, não é verdade? Sim, sim. O homem que está encerrado em crescer, ele está encerrado. E você não pensa assim, eu não penso assim. De longe. Mas muita gente já botou uma camiseta, aquela camiseta traz um status do personal trainer. Então ele acha que sabe alguma coisa. Então, olha que interessante, vou compartilhar uma coisa aqui com você, uma experiência. Eu recebi uma aluna por indicação médica, anestesista, médica, não uma leiga, médica. Aí eu fiz um treino teste com ela, está certo? E nesse treino teste eu disse a ela, você tem condromalácea, você sabia? É sério? Aí eu mostrei a ela, o joelho dela, como é que estava. Ela falou, realmente dói para subir escada, para descer escada. Você está aí de nível 2 para 3, seria interessante até você ter um acompanhamento de alguém, um especialista, mas você não pode fazer isso, 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 ok. Aí ela falou assim, a gente chegou no final, falou sobre valores, e isso foi relevante, porque ela recuou, ela falou, mas eu posso experimentar outro, claro que pode, e ela acabou optando por outro profissional. Tudo aquilo que eu disse a ela que ela não podia fazer, eu vejo fazendo. Você entende? Entendo. Então assim, tem muitos fatores que envolvem, Adriano, ela não é leiga, ela sabe que é uma condromalácea, ela só não sabia que tinha, mas ela não é leiga, ela sabe o que é. Você encontra o profissional de educação física, hoje, mal preparado. Quando eu cursei a faculdade, tinham três, quatro faculdades. Hoje você tem faculdades EAD em todo canto. Se eu me senti despreparado, como eu confessei a você, eu não tive a disciplina de musculação na faculdade. Você imagina esse pessoal como sai da faculdade hoje, Adriano? Sim. Sim. Nós não temos hoje, eu vou comprar uma briga aqui, posso? Pode, claro. Nós não temos hoje um conselho regional que nos proponha uma prova ao final da conclusão do curso que nos capacite, que sonde, que faça uma verificação do quanto você sabe para que você tenha uma chancela. Então, hoje, você tem aí pessoas que têm um status de ajudador, de alguém que vai trabalhar com qualidade de vida, com saúde, mas que não estão cumprindo isso, até muito pelo contrário. Então, quando você pensa nisso e você entra numa academia com um olhar crítico, você se assombra. Então, você soma o profissional que está limitado, você soma a falta de conhecimento e de interesse da própria pessoa que está lá, porque ela precisa se interessar por ela, certo? Ela também não tem nenhum, então ela escolhe qualquer um, está tudo bem. Você soma tudo isso com tudo aquilo que a gente falou, uma academia low cost, o que você tem? Você tem uma postergação do seu trabalho, você vai trabalhar para caramba, o cara da fisioterapia vai trabalhar para caramba, entendeu? Porque, Adriano, está bem difícil a situação, o cenário é bem difícil hoje, eu não sei se é só em todos os mercados, eu acredito que sim, que da mesma forma que hoje as faculdades despejam profissionais de educação física, fazem isso com medicina, com direito, com administradores, fazem isso com tudo, vou falar só da minha casa, não vou comprar abrigação só na minha casa, só dentro da educação física e eu lamento por isso, eu lamento, quando eu cursei educação física nós brincavamos que ninguém ia ganhar nada, mas a gente fazia por amor, cara, na minha faculdade todo mundo era atleta, um fazia musculação, outro corri, o outro nadava, hoje você entra na faculdade, o pessoal é refugio de outras faculdades, o pessoal não entrou para cursar educação física, então o que você espera? Fala para mim. Mudou muita coisa, mudou muito. Medicina também mudou bastante coisa, arrumando briga da minha área também, o grande problema hoje em dia do médico é o seguinte, a carreira é difícil, são seis anos de faculdade, depois tem a residência e a pessoa cai no mercado e o mercado é cada vez mais complexo e quem escolhe trabalhar com esporte, porque sempre foi minha paixão desde, aliás, quando eu era residente e fazia ortopedia não existia residência de medicina esportiva, hoje em dia a informação está muito mais fácil, mas o grande problema é que grande parte da formação do ortopedista que vai trabalhar com o esporte, médico do esporte, é não conhecer a sua área, por quê? Eu trabalho bastante com cartilagem, a gente já deu curso junto e tal, a condropatia, a artrose, a condromalácia, e o grande problema é que quando a pessoa tem essa doença e vamos dizer que o médico examine, realmente ela tem a doença diagnosticada por exame de imagem e exame físico, existe um despreparo de saber o porquê que isso aconteceu e às vezes esse despreparo é analisar a biomecânica e confrontar essa biomecânica da pessoa e alterações anatômicas com o treinamento que ela está fazendo, o médico não sabe, então, por exemplo, chegou o paciente para mim, estou fazendo musculação, isso para mim não significa nada, fazer musculação, o treino de musculação você pode fazer tanto um treino de força, quanto um treino de hipertrofia, quanto um treino funcional não significa nada, o cara chega lá, eu corro, ah, pratico corrida, beleza, como é que você periodiza o teu treinamento? Como assim? Você tem treinador? Não, não tenho. Já respondeu. Quando você correr, 20km todos os dias, então, assim, para mim, é diferente se pegar um cara que, o cara que chega para mim e tem uma periodização, que tem um treinador bom e ele faz a corrida, já começa a ver de maneira diferente, então, a gente tem esse gap do médico entender de onde veio aquele problema e não tendo de onde veio o problema, ele não vai saber como conduzir e como orientar essa pessoa para ela conseguir voltar para um treinamento e não se leusenar de novo, entendeu? Eu tenho uma preocupação muito grande, que é motivo de eu ter te chamado aqui, que quem estiver assistindo o podcast vai ficar um pouco surpreso, é o seguinte, quem tem problema cartilaginoso, quem tem erosão cartilaginosa, traumática aguda, microtrauma de repetição, condromalácia, etc., quando a pessoa sente que tem aquilo lá, ela descobre que o joelho está doendo e está inchando e ela procura o médico, ela se atenta somente à figura do médico, mas o meu grande medo, minha grande preocupação não é o médico, é o professor. Por quê? Vamos supor assim, chega uma menina para mim aqui que ela tem uma lesão cartilaginosa, natróclea femoral, a mais ou menos 30 graus de flexão que a gente vê durante a artroscopia, eu vou lá, faço uma membrana de colágeno, ela é uma regeneração tecidual e hoje em dia a gente está entrando cada vez mais as terapias de célula-tronco no mercado e vai ser uma realidade no futuro a terapia de célula-tronco. Eu vou lá, eu opero, ela fica o melhor possível e aí eu entrego para um profissional de educação física uma pessoa que fez todo o trabalho, ela está bem, ela precisa fazer o treinamento, ou eu, ou um fisioterapeuta entrega e ela tem uma erosão na parte da entrada da tróclea, por exemplo. A pessoa, ela passa muito mais tempo com o professor do que comigo. Então, o que acontece? Por mais que o doutor aqui tenha trabalhado, feito cirurgia e etc, explicou e foi sofrido, etc, existe um certo, não diria desprezo, mas existe, a pessoa, ela não valoriza tanto o profissional de educação física, entendeu? Ela não valoriza, ela acha que se ela entrar na academia, ela fizer uma seriezinha e ela pede para mim essa série, entendeu? Às vezes ela traz para dizer se está certo ou não, às vezes eu até tenho um mapinha fotografado, etc, aí vale do profissional de educação física acatar aquilo ou não, mas ela passa muito mais tempo com vocês do que comigo, passa mais tempo com fisioterapeuta do que comigo. E o que a gente sabe é que todo um trabalho de regeneração tessidual, ela pode se perder ao longo do tempo se o trabalho do profissional de educação física, e aí a gente pensar em musculação, não é só angulação, não é só cadeira extensora, é periodização do treinamento, é tipo de forças, força que a pessoa vai fazer, quantas vezes ela vai fazer, recovery, etc, a avaliação do profissional de educação física com relação à recidiva de sintoma cartilaginoso, eu fico muito preocupado com isso, porque a partir do momento que a pessoa foi para a academia, por mais que você encaminhe, às vezes, com o personal, é um buraco negro, é um gap muito grande, eu não sei como é que você vê isso aí, mas é um futuro, assim, o profissional de educação física ele vai ter que entender de doença articular e de terapia regenerativa para ele poder tratar melhor esse aluno, né? O que você acha, professor? Não, concordo plenamente, concordo plenamente, existe uma necessidade iminente de que os profissionais se aprofundem na área, né? Até comentando o que você falou antes, você é médico, mas você entende do treinamento, e é exatamente por isso que você está onde você está, por isso que você faz o que você faz que você está explodindo, está certo e é merecido. Hoje, na minha área, quem, tem muitos profissionais, mas quem é que está se destacando? Quem, apesar de ter aprendido sobre o que é um supino, o que é um agachamento, está buscando informação, ninguém nasce sabendo, Adriano, essa é a grande verdade, mas você tem que procurar o porquê das coisas, as causas, você vai receber alguém, hoje é muito comum, quando uma lástia hoje parece que se você fizer um checklist na academia, todo mundo tem uma condromalácia, antigamente era só escoliose, todo mundo chegava torto, mas hoje, acho que o próprio estilo de vida das pessoas hoje impõe isso, as articulações chegam completamente desbalanceadas, então o que acontece? As pessoas precisam buscar, os profissionais precisam buscar isso mais, porque é até uma proposta de mercado, poxa, você não sabe o que é, ok, você não precisa nascer sabendo, mas vai se informar, vai atrás, e não só abrir a internet e dar uma busca no Dr. Google, não, tenta conversar com o médico que trabalhou com você, sabe, Adriano, eu estava pensando no seguinte, por exemplo, eu tive o privilégio de trabalhar, de treinar você, tivemos toda essa aproximação, mas, para quem não tem o privilégio de conhecer o médico como eu tive, está certo? você recebeu alguém que está ruim, não avalie, como profissional de educação física, não avalie, encaminhe, encaminhe para um médico, estabeleça um relacionamento com aquele médico, faz o caminho contrário, fala, olha, eu não vou encarar isso, porque vai além, não é o seu papel diagnosticar, seu papel é trabalhar junto com alguém, é isso que as pessoas às vezes não entendem, muitas vezes por ego, o ego está inflado, não, eu que sei de treino, cara, ok, mas você vai treinar o que? O treinamento, ele precisa de um objetivo, sem esse objetivo, não serve para nada, você encaminha um médico, e aquele médico, de repente, vai, olha, você tem, como você chegou em orientada pelo professor, puxa, já ganhou um ponto aí, você já tem ali o seu nome para aquele cara, você vai estreitando a relação com alguém, mas isso tem que acontecer, se não houver essa aproximação, não sei se você ia chegar nisso depois, mas se não houver essa aproximação, quem sofre com isso é o ponto final, aluno, você entendeu? Sim, eu gosto muito, aqui o instituto é muito grande, às vezes eu desço para conversar com os professores e tal, então, quando eu tenho, é raro, mas quando eu tenho um tempo livre ou tenho alguma dúvida, eu desço lá e converso com os professores, porque treinamento é tudo, a gente vê, uma das coisas assim, que às vezes eu brinco que eu estou sentado na cadeira atendendo o paciente e às vezes a cadeira do paciente, a cadeira do paciente e do acompanhante, para mim parece um palco, porque eu já vi várias coisas acontecendo que é off-label, que é fora do livro, por exemplo, chegou o paciente para mim com indicação de tratamento cirúrgico, eu opero muito a cartilagem, e o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu quero, eu quero, não quero operar agora, eu quero tentar o máximo possível a não cirurgia, aí eu vou lá, enfiltro, tem várias terapias hoje em dia para você tirar dor, que eu acho que para o cara treinar ele não pode ter dor, ele não pode ter uma inibição artrogênica, e aí eu entrego para os treinadores, o treinador treina, e já aconteceu de chegar a cara aqui para mim que incrivelmente o cara começa a correr 10, 20 quilômetros com uma condropatia que teoricamente é cirúrgica, aí eu desço lá para o professor e falo, cara, o que você fez aí, o que você fez? Aí eu vou aprendendo com o dia a dia, ah, eu fiz tal fortalecimento, eu fiz tal treino funcional, reequilibrei isso, reequilibrei aquilo, etc, e às vezes, cara, é impressionante o poder do treinamento, por isso assim, se tiver algum colega de profissão meu que estiver vendo esse podcast, acho assim, procure treinador, procure entender a ciência do treinamento, porque descobriu-se, há menos de 10 anos atrás, as miocinas, que são os hormônios fabricados pelo músculo e as miocinas são as que trazem as alterações e dão impacto direto na síndrome metabólica, por exemplo, e com toda certeza, tem sido provado que o treinamento bem prescrito, ele traz uma degeneração articular muito menor, então às vezes a pessoa tem uma doença cartilaginosa, ela acertou a mão no treinamento, a evolução daquela doença cartilaginosa é muito boa, às vezes uma artrose, uma artrose que a pessoa tem indicação já de fazer uma prótese, ou a de quadril, de joelho, às vezes até mesmo pós-operatório de prótese, o cara já fez uma prótese de joelho, mas ele começa a fazer um treinamento adequado, a evolução daquilo é impressionante, então acho assim, eu vejo, posso até estar meio na pira, até dizem que quando você começa a ter uma ideia muito sensacional, levada ao ridículo no começo, mas eu acho que as profissões elas tendem a se fundir no futuro, porque você não tem como o bom profissional, porque assim, a gente vive hoje, no nosso atual momento, na segunda década do século, hiper, hiper especialização, então por exemplo, eu sou especialista em joelho e dentro do joelho eu já estou me especializando em cartilagem, entendeu? Eu corri atrás de conhecimento maior, através da medicina do esporte e através do conhecimento do treinamento, mas o que a gente vê hoje? A pessoa ela é micro sapiente e macro ignorante, né? E isso de alguma forma vai ter que ser combatido, porque senão assim, o cara tem um problema no tendão patelar, passa para o médico, tem problema na cartilagem, passa para o outro médico, tem problema não sei o que, ah, precisa treinar outra coisa, vai com o Ronaldo, precisa treinar outra coisa, vai com outro cara, e aí você vai ter um monte de profissional, um tratamento extremamente caro, às vezes um tratamento ineficaz, então assim, eu vejo que no futuro, pode até um monte de gente dar risada aí, mas vai ter que ter uma fusão de profissão, ou seja, talvez, uma coisa só, o cara ser médico, treinador, ou treinador e médico, e ele conseguir, de uma certa forma, coordenar isso daí, porque, se o profissional não souber de treinamento, e o treinador não souber de lesão, a gente vai ter problemas sérios aí no treinamento aí para frente. Olha que interessante, você estava falando dessa agregação de profissionais, que é o que você já tem aqui na clínica hoje, então aqui é o paraíso, olha que interessante, hoje, quando um clube de futebol quer contratar um técnico, ele já traz consigo uma equipe, ele traz o preparador físico, o preparador de goleiros, o fisioterapeuta, por quê? Porque é a equipe que ele confia, porque de nada adianta ele treinar um time que não tem o preparo adequado para responder a ele em campo, da mesma forma, Adriano, da mesma forma, eu vejo exatamente da mesma forma, se hoje você não tiver essa aproximação e você não tiver profissionais com quem você possa contar efetivamente, o seu trabalho não vinga, porque você acerta aqui, e destrói lá, entendeu? Então, tem profissionais bons em todas as áreas, na minha área tem muita gente boa também, tem, que a gente fica morando às vezes dos cabeçados de bagre que a gente sabe que estão aí aprontando, mas tem muita gente boa, tem muita gente se especializando, já especializada em atender essas pessoas, é muito legal. Hoje, quando a gente fala em movimento, as pessoas olham para um aparelho, uma cadeira extensora, todo mundo sabe o que é uma cadeira extensora, todo mundo, hoje os aparelhos eles te induzem, tem até o desenho lá, olha, você senta, e olha que interessante, uma cadeira extensora, vamos pegar um exercício simples, vai aparentemente inofensivo, vamos falar da cadeira extensora, todo mundo sabe se sentar ali e botar os pés para baixo do rolete e levantar, vai ter um bom senso de usar uma carga, ok, olha que interessante, a pessoa, primeiro, ela não sabe regular o próprio assento em relação ao encosto, porque o joelho dela tem que estar alinhado com a articulação do braço de alavanca da máquina, porque se não estiver alinhado, um dos dois vai sofrer desgaste e não é o da máquina, claro, aí ela apoia os pés no rolete na altura que está lá, se estiver no meio da canela, ok, se estiver no peito do pé, ok, na ponta do pé, se ela conseguir fazer, está tudo bem, porque ela está no celular, ela está teclando com alguém, ela está azul para o que está acontecendo, se ela não sentar e não promover uma dorsiflexão, se ela não levantar ali a pontinha do pé, ela não vai alongar o gastroquinêmio ou a panturrilha, que está ligado ali no fêmur e segura a translação frontal anterior da patela, então ela está expondo o joelho dela num exercício que muitas vezes não é nem indicado, as pessoas que chegam com chondromalácea, eu evito até o uso imediato da cadeira extensora, porque em um primeiro momento ele é dos mais agressivos, depende só da articulação do joelho e é um aparelho que todo mundo sabe fazer, teoricamente inofensivo, como está na primeira série de adaptação de todo mundo que entra na academia, Adriano. Professor, vamos falar de chondromalácea que é uma coisa bastante frequente, perguntas que eu recebo quase todos os dias, depois eu vou até falar de perguntas que eu recebi pela internet. Chondromalácea na academia, pode agachar, pode fazer cadeira extensora, queria que você contasse a sua experiência de alunos que você já teve com chondromalácea, como é que você conduziu, alunos que você pode ter perdido às vezes, fora essa história que você contou da anestesista, me diz aí. eu tenho uma aluna que me marcou muito e eu não acredito em coincidência, tá? Então, você está diretamente ligado a esta aluna também, eu posso dar o nome dela? A Marcinha. Marcinha, ela me procurou com um problema de chondromalácea e uma lesão meniscal. Então, o que mais importunava a Márcia foi o seguinte, ela teve uma experiência ruim com alguém da minha área e com alguém da tua área. A pessoa que estava aí onde você se senta disse, conseguiu de alguma forma dizer a ela e ela saiu de lá com a sensação de que o joelho dela era um triângulo de cristal prestes a explodir. Por conta disso, ela procurou uma academia e ela começou a não fazer nada. Ela sobrecarregava o membro bom. você imagina o que aconteceu. Ela chegou lá com inibição muscular, com atrofia muscular, com o quadril desbalanceado, mas o que mais incomodava era o medo. O medo. O medo do movimento. O medo. Essa mulher, ela não subia escada, ela subia sempre se jogando sem em cima de uma perna, ela não dirigia, ela não dirigia. O medo. E aí, ela passou com você. Você fez a infiltração de ácido hialurônico, ela conversou bastante com ela e ela saiu bem. Eu estou com a Marcinha, vai fazer um ano e meio. O mais difícil foi romper o medo dela. A gente até brinca. Eu falei, nossa, sua perna ainda não caiu, que legal, está aí ainda. Pega uma fita crepe, vamos garantir. Aí, Ronaldo, para de brincar, você não leva a ela. Eu já tentei de toda forma dizer a ela que a condomalácia dela já melhorou, ela já está dirigindo, ela sobe a escada, ela desce a escada e ela está treinando direitinho. O que acontece? Evitamos a cadeira extensora no primeiro momento e é legal você evitar. Por quê? Porque como é um exercício monoarticular, incide todo o esforço ali no joelho. Isso não é legal. Não é um movimento natural. Você, durante o dia, você não estende a perna, você está sentado aí, você não faz esse movimento. Mas o movimento que inclui a flexão das pernas, ele é mais natural. Você vai ao banheiro, você se senta no sofá, você se senta em algum lugar. Sempre que você se senta, você simula um agachamento. Antes de pedir para essa pessoa agachar, você conforta ela num leg press, que é um movimento semelhante, tá certo? E você vai propondo para ela um exercício leve, seguro. E no caso da condromalácia, você não deixa nem chegar nos 90 graus de flexão. Você para antes. A literatura prescreve aí 45 graus de flexão. Então, seria um quarto de agachamento, nem meio agachamento. Um quarto de agachamento. Ela começa a desenvolver o exercício, começa a se sentir segura, vai se soltando. Ela já está fazendo 90 graus de flexão sem dor. que legal. Sem dor. A vida dela voltou a acontecer. Ronaldo, mas e se eu tiver escovando os dentes e a tampa da pasta foi para o chão? O que eu faço? Apoia a perna boa à frente, a perna que você sente um pouco de dor ou que você acha que sente dor. Coloca para trás, apoia uma das mãos, faz um avanço, pega a pasta. Nossa, eu nunca pensei nisso. Como você fazia? Eu chamava minha filha. Olha, e uma mulher jovem. Ela tem 60 anos. Para mim, ela é jovem. Para ter um medo desse, para perder a qualidade de vida como ela perdeu, de não mais dirigir, de não mais caminhar. Perdeu o prazer de fazer um passeio. Não é? A Marcinha depois vai estar vendo esse podcast. Está vendo? Eu falei que ia sair aqui. E agora, outros alunos aí que você possa ter tido ou de outros colegas de profissão com chondromalacia que você possa ter visto alguma coisa que possa não ter evoluído bem? Alguma coisa que te marcou que você se lembre? Quando o paciente se torna assintomático, ele tem uma tendência natural de achar que já está bom. Começa a se empolgar. Ele se empolga. E aí ele começa a exceder carga, exceder ângulos e você já sabe o que acontece no final. O estado final é pior do que o primeiro. Sim. E muitas vezes acompanhado. Isso dói, cara. Mas ele acaba convencendo. Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. E não está bem. Ele não está bem. Ele vai ter aquela limitação e ele vai ter que aprender a lidar com ela. Simples assim. Sim. Não é assim que você vê? Agora, vamos lá. O mito do agachamento. Entrar muita gente na academia e principalmente a mulherada que quer deixar a musculatura mais torneada, etc. Querem ficar igual as blogueiras e querem ganhar movimento rápido e elas falam que o agachamento fortalece mais, ganha glúteo, aumenta o bumbum, etc. e tal, e começam a agachar demais. É verdade. O mito do agachamento. Primeira pergunta. Quando você pega uma pessoa que não tem sintoma articular, como é que... Primeira pergunta é essa. Como que você orienta o agachamento? E a segunda pergunta. Uma pessoa que já tenha sintoma articular, como que você vê e orienta esse agachamento? Uma pessoa, primeiro, sem sintoma nenhum articular. Tá bom? Vamos supor que essa pessoa nunca treinou na vida. Eu gosto muito da didática da coisa. Você ensinar de forma que a pessoa compreenda. com todo o respeito ao cabeleireiro, eu, quando vou ao cabeleireiro, posso até dormir na cadeira, porque eu vou acordar e meu cabelo vai estar cortado. Não fica grande coisa, né? Mas é... Mas o cara que eu recebo na academia, ou a menina que eu recebo na academia, ela precisa interagir comigo. Se ela não interagir, não flui. Se ela estiver ali pensando em outra coisa, o movimento é completamente desconstruído. Então você precisa que ela esteja ali. mas eu gosto de começar, por exemplo, num aparelho. Eu prefiro, tá? Tem gente que prefere começar no agachamento livre. Ok, tá certo também. São caminhos diferentes. Eu prefiro um equipamento que induz o movimento, tá? Uma coisa que as pessoas não entendem é a tensão da sobrecarga, ela tem que vir para o calcanhar, tá certo? Quando você faz isso, o teu joelho, ele não avança. A tensão, se vai para o médio pé ou para a ponta do pé, o teu joelho está proeminentemente, ele vai à frente. Então você expõe a sua articulação. Quando você molda o agachamento de uma forma tranquila, a pessoa, ela vai conquistando amplitudes e segurança, ela trabalha muito bem. Tá bom? Qual é a carga melhor? Eu vou entrar na pessoa ainda com lesão, tá? Sim, sim. Vamos lá. Só comentando o que você falou no começo. Quanto mais carga, melhor. Dentro daquela metodologia, dentro daquela excelência de movimento, quanto mais carga, melhor. Dentro do objetivo proposto, tá? Então, dentro de uma periodização, eu quero que ela faça, por exemplo, de oito a doze repetições. Vamos quebrar outro mito? Dez repetições. Por que dez? É o número fechado. É o número mágico, né? Tudo é dez, né? Nem todo mundo joga com a dez, né? Nem todo dia você acorda a dez, né? Nem tudo custa a dez, não é? Mas vamos lá, dez. Eu prefiro dar um target pra pessoa trabalhar. Trabalha de oito a doze. Nós somos seres humanos. Nós sabemos contar. A musculatura, não. A musculatura, ela pode se exaurir, se estressar um pouco antes ou um pouco depois. Você pode interromper o exercício na hora errada pra cá ou pra lá. Mas você dá um target pra ela, você começa com tentativa e erro, mas depois de um tempo você já consegue propor o treino numa carga mais assertiva. Tá certo? Então, de oito a dez repetições, dentro daquele momento da periodização dela. Então, pra fazer de oito a doze repetições, a melhor carga possível. Porque se estiver leve demais, ela pode fazer até quinze repetições. Se estiver pesado demais, ela vai conseguir cinco repetições. Mas se você quer oito, ela já está se sobrecarregando, ela já desconstruiu o movimento de alguma forma. Ou na cervical, ou na lombar, ou na torácica, ou no joelho, ou de alguma forma ela desconstruiu. Tá certo? Então, a qualidade do movimento é essencial. Parte daí. Tá certo? Uma coisa que as pessoas comumente desconsideram no leg press, por exemplo. Elas fazem o assentamento e a retificação da lombar. Elas colam a lombar no banco pra conseguir uma amplitude de flexão maior. Errado. Se você perdeu aquele movimento, você vai ter uma retroversão do quadril, você desbalanceou a tua coluna toda. você está progredindo na musculatura em detrimento da tua coluna. Só que lá na frente vem a conta. Sim. E isso acontece. Não é? A pessoa com sintomatologia, ela chega ali com os sintomas. Você tem que evoluir devagar, com muita cautela. Primeiro, você trabalha o medo. Tá certo? E é mais comum. E eu prefiro que seja assim, você trabalhar o medo e você vai controlando a aceleração do que aquela pessoa que fala assim, não, tô bem, eu posso. Porque esse nas suas costas faz. Esse nas suas costas faz. Você tem que pisar no freio. Eu já tive uma pessoa assim, tá? É terrível. Aí ele corria de estoque car. Cara do céu, tudo pra ele era competição, meu. Você não conheceu, né? Vai ser seu paciente um dia. Mas assim, a pessoa tem sintomatologia. Então o agachamento, ela começa, ele começa numa máquina e depois ele pode evoluir devagarzinho. Você sai de uma máquina que é completamente conduzida, pra um agachamento no smith, por exemplo. Você tem as barras de condução e ali você vai sempre posicionando. Qual é o mais importante? Você tem que ensinar isso desde o primeiro dia. Sua postura, sua postura. Então dentro daquela construção, ela consegue agachar. Ela evolui pra um agachamento livre, mas com toda uma base de conhecimento. Ela não é mais uma leiga ali. Ela já sabe, ela tem que manter a postura dela. do que ela vai acabar agachando no dia a dia. Ela vai se sentar, ela vai se levantar, ela vai aqui, ela vai ali. Então o agachamento assentado no calcanhar tem que chegar nos 90 graus? Não, não tem que chegar nos 90 graus. Principalmente se ela tem condromalácea. Se ela chegar lá, ela vai aumentar o desgaste na troca ali, por exemplo. Vai aumentar o desgaste dela. Ainda que num primeiro momento ela não tenha dor, mas depois vem. E aí, o que acontece? Aí o profissional, o máximo que vai acontecer é um rompimento de contrato, mas ela vai levar uma sequela para você. Sim. Uma pergunta bastante frequente de público leigo, principalmente quando eu vou liberar para fazer academia, a respeito se existe alguma máquina ou algum exercício, algum aparelho que esteja ligado a mais lesão. Na tua experiência tem alguma coisa? Mais agachamento? Mais cadeira extensora? Mais treinar na escada? O que você acha? O grande vilão, para mim, ainda é a falta de conhecimento. Como eu te falei, qualquer coisa bem condicionada, bem dirigida, ela apresenta segurança. Mas para te dar uma resposta prática, os aparelhos mais permissivos em termos de carga também são os mais complexos e que mais oferecem risco. Por exemplo, o agachamento, ele é um deles, certamente. Mas o agachamento, quando a gente cita, você imagina o quê? Alguém com barra nas costas e se agachando. Mas tem outras versões de agachamento. Tem hoje um agachamento sumor. Tem um agachamento que você faz com barra, não frontal, mas você faz ele como se fosse um levantamento terra. Quanto mais articulações você envolve, quanto mais grupos musculares você envolve, maior a possibilidade de carga. Maior o benefício. mas o outro lado da moeda sempre existe. Maior o risco também. Então você vê as pessoas em detrimento de um bom movimento bem executado, se comprometendo sem... E começa uma sucessão de erros. Errou a cervical, errou a retração de escápulas, errou a toráxica, errou a lombar, errou o quadril, errou o joelho, errou tudo, ferrou tudo. Cara, é incrível como você vê gente se machucando. Levantamento terra, os agachamentos são ótimos. Nem de longe eu estou deixando de prescrever, tá? Mas que são os mais difíceis são. O treino mais técnico que você vai encontrar na musculação, um dos mais difíceis de fazer é o treino de costas. Nós somos frontais. Tudo que vemos para nós é mais fácil. Então você vê o cara da academia, ele treina mais peito, ombro, bíceps e tríceps do que costas. Até treina, mas ele até tem o ombro rodado para frente. A rotação interna se deve à falta de retração da escápula na hora da execução. Mas ainda assim ele treina. Hoje, bermudão não treina muito perna. Quando treina é mais o quadríceps que vê a articulação ficar desbalanceada. Agora, em detrimento disso, o treino de costas, apesar de ser o mais técnico, o mais difícil, não é tão lesivo. Você entende? Ninguém vai falar me machuquei fazendo um pule. Sim. Pode acontecer, pode, mas a incidência é muito pequena. Agora, os exercícios livres são sempre os mais complicados, porque eles te permitem um bom uso de carga e eles acabam te induzindo ao erro. Se for uma execução que não estiver boa, você incorre no erro e ele traz sequelas. Ronaldo, uma pergunta aí que, na verdade, envolve bastante a sua área. O profissional de educação física pega um aluno, por exemplo, que tem artrose, um desgaste avançado da cartilagem e às vezes ele pega aquilo lá, ele está avaliando, ele lê sobre a artrose, etc. Vamos falar de treinamento, de uma articulação doente, na sua experiência profissional e na sua literatura, que você já leu, etc. Vamos falar, assim, das variantes, tipo de contração muscular, angulação de proteção, número de repetições, descanso. O que você acha aí que, de todas essas variantes de treinamento, e tem muita, muita variante de treinamento, que a gente pode abordar, o que você acha que pode ser mais lesivo, mais carga, mais repetição, menos descanso? Estou te perguntando porque eu já peguei alunos que têm artrose e que estão fazendo personal trainer e que chegam para mim e falam assim, eu estou treinando perna quatro vezes por semana. Eu, apesar de eu discutir o que faz lá, não, faz isso, faz aquilo, etc. Agacha duas vezes por semana e tal. Eu acho que, talvez, o recovery, a gente tem que pensar na recuperação dos tecidos após o treinamento e no ganho, e tem sido provado que a cartilagem, existe um, o condroanabolismo também, a cartilagem tem um poderzinho de regeneração depois do treinamento. O que você vê de mais seguro e de mais lesivo dessas variantes de treinamento? Eu não quero deixar aqui uma opinião acerca de treinamento certo ou errado. Quero falar em termos de treinamento adequado ou inadequado. Tá bom? Olha que interessante, hoje é muito comum, principalmente, das atletas mulheres. Elas fazem dois treinos de pernas na semana, um focado no quadríceps, outro focado nos posteriores de coxa. Estou falando de alguém que já treina bem sem leta top. Talvez, talvez, eu estou só especulando, vou jogar aqui como advogado do diabo, talvez esse cara tenha feito o seguinte, esse treinador tenha dividido o treino entre agonista e antagonista, talvez, mas ainda assim é complicado, você não está falando de uma pessoa com um grande preparo, não estamos falando de performance, estamos falando de saúde, é diferente. A literatura prescreve que você precisa ter um bom descanso de pelo menos 72 horas, pelo menos. Você pode usar uma metodologia e ela tem que responder ao aluno, dependendo do tipo de fibra muscular do aluno, de repente ele é mais pronto para força ou para resistência ou ele tem uma fibra rosa, tipo dois, ok, mas via de regra, o que você tem que fazer é sentir aquele aluno, propor um treinamento que, como eu falei, tudo você tem que considerar, tem que ser uma boa experiência, ele tem que ter um bom treinamento, ele tem que sair dali feliz, mas ele tem que ter o descanso. Se ele não tiver um descanso de pelo menos três dias, ele não vai ter uma boa recuperação. Então, esse é um conceito que o leigo ele não tem, ele acha que quanto mais ele treinar, então tem aquele conceito, se eu for na academia e treinar todos os dias e fizer agachamento todos os dias, eu vou ficar forte. Não é assim. Não. A gente, ainda existe aquele conceito de que você cresce dormindo, né? Opa! Ainda existe, né? Fala para mim sobre a importância do recovery e como que você vê o recovery em uma pessoa que tenha uma condropatia, uma doença cartilaginosa? como que você abordaria aí tempo de descanso numa pessoa, por exemplo, que tem condromalace? O recovery é fundamental para todo atleta e eu vou chamar de atleta até a pessoa que começou a treinar porque ela deixou de ser sedentária. Ela é uma atleta tipo 1, por exemplo, né? Tipo 2, aquele que já está melhorando, tipo 3, avançado, tipo 4, é o competidor. Pronto. É atleta tipo 1. Sem o recovery adequado. Ela não vai ter progressão antes do contrário. Ela vai incidir num erro que vai acabar piorando o estado dela. É fato. A literatura comprova, a experiência comprova e você precisa tirar isso da cabeça das pessoas porque é comum que você falou, tá? Você vê gente que um dia está treinando com um determinado treinador e no dia seguinte ele não está ali, ele está atendendo em outro lugar, mas a pessoa está ali. E se você percebe, ela está treinando a mesma coisa. Há um mito também, assim, que é a base dessas pessoas. Elas olham na TV e falam, mas jogador de futebol não treina perna todo dia? É calmo, mas existe uma periodização. Todos os dias ele está, assim, sujeito a um treinamento. Você está falando de um atleta de alto nível. Aquilo não tem a ver com saúde, aquilo tem a ver com performance. Sim. Tá certo? Então, com base no que ela vê na TV, às vezes ela, ou com base no que ela conversa com um amigo. De repente, o amigo é o entendido, sabe? É o sabido da coisa. Não, mas o meu professor, eu ouvi falar e eu faço e dá certo. E porque está dando certo para alguém em um determinado momento, ela toma aquilo por verdade, ela incide naquilo que nós falamos de não ter conhecimento e ela acaba incorrendo no erro. Então, se ela não tiver um recover adequado, ela não vai progredir. Eu treino com os alunos com chondropatia, perna, duas vezes por semana. Segunda e quinta, terça e sexta, sempre com intervalo de três dias. Porque senão, eu não tenho uma adequação da musculatura. A musculatura não responde. Ela fica mais inativa ou ela ainda está dolorida do treino anterior e aí, ela compromete o movimento. se você não respeita os ângulos propostos, se você ultrapassa porque a pessoa está bem ou porque ela está conversando ou está desligada, se ela começa a ultrapassar os ângulos, ela vai se encher de uma verdade que não é real e ela vai incidir no erro. Então, esses cuidados, ainda hoje, eu falei com a Márcia o seguinte, já que eu já falei da Márcia, a Márcia, ela está vindo de um episódio, Adriano, de Covid. A filha dela teve Covid, aí a mãe dela teve Covid e ela teve Covid. Então, ela se ausentou do treino por um mês. O que aconteceu nesse um mês onde ela esteve parada e sob influência de Covid? Ela sofreu um destreino. Então, a Márcia voltou aos treinos como? Com dor, um pequeno derrame articular, com medo. Aí eu, Márcia, calma, vamos recuperar. Está certo? Então, ela teve um período de inatividade e olha o que fez com ela esse período, mas foi excessivo. Ela falou, puxa, mas eu seria dependente, seria escrava do exercício para sempre? Sim. Não, mas e quando eu viajar? Quando você viajar, eu vou prescrever para você uma série de treinamentos que você vai fazer no seu quarto sem nenhum equipamento ou com elástico ou com alguma coisa, mas você vai ter que manter ali o teu ganho. Nós somos reféns do exercício hoje, querendo ou não. Eu sou refém do exercício hoje, Adriano, querendo ou não. Eu tenho 53 anos, eu treino há 38 anos. Está certo? Hoje, eu vendo a minha imagem, a minha imagem hoje, o meu primeiro cartão de visita é na academia. Antes da pessoa falar comigo e entender quem eu sou, o que eu sei, ela tem que olhar para mim e falar assim, puxa, eu quero isso. Entende? E é uma seleção natural, existe. Enfim, eu conheço muitos profissionais da minha área que falam assim, não, isso é preconceito. Pode ser o que você quiser, mas existe. Se eu tiver 1,60m, eu não vou jogar basquete. Eu posso brincar de basquete, como jogador de basquete, mas eu não vou entrar para jogar basquete. Sim. Eu acho que se a pessoa não treinar, não adianta ela explicar alguma coisa. Você está entendendo? Sim. Em termos de recovery, se você não coloca na cabeça da pessoa que ela tem que descansar, isso não vai funcionar. Para qualquer área do treino, seja para performance, seja para o fisiculturista. Fisiculturista, entende isso com maestria. Eles dormem 8 horas por noite e mais 2, 3 horas durante o dia. Sim, sim. Sim, não adianta. O fisiculturista, eu vi uma vez um podcast que eles falam que o fisiculturismo seria a Fórmula 1 e as peças são adaptadas para a musculação, para o público leigo. É o corpo humano chegado ao extremo. E aí, fazendo um gancho nessa pergunta que eu te fiz do treinamento de preventivo e pós-lesão, pós-condropatia, como é que você vê a diferença de um treinamento disso entre homem e entre mulher? Tem alguma diferença, abordagem, periodização, etc? Ou não? Algumas. A gente sabe que o homem não obedece. O homem só vem ao médico quando a casa caiu, quando a mulher empurra. E o homem vai para a academia, ele faz aquele negócio, geralmente perna, o cara não treina, como você falou, ele coloca a bermudona, ele quer ficar só saradão em cima, etc. E a mulher já tem um pouco mais de cuidado, ela sabe que se ela não treina a perna, ela vai desenvolver um desequilíbrio, nem sempre o caso da parte estética. A mulher já tem mais esse conceito de treinamento funcional do que o homem, o homem acha um porre aquilo lá. Mas como é que você vê com relação a treinamento, periodização, etc., essa diferença de gêneros aí? Interessante que a condromalacia, ela tem muito mais relação com o público feminino do que com o público masculino. E tudo isso está relacionado à cultura, na verdade. Porque a mulher com condromalacia, ela sabe se cuidar, porque treinar a perna para ela é algo comum. Mas cara, para você botar na cabeça do cara que o glúteo também é um músculo e que ele tem que treinar, às vezes é difícil. E às vezes ele vai lá e ele não dá tudo de si, ele quer cumprir ali e sair rapidinho. Mas algumas variáveis dizem respeito ao treino masculino e feminino. Muitas delas. Abordagem é uma, aceitação, quando você fala em mulher, muitas vezes você tem que considerar o próprio fluxo menstrual, a fase folicular onde ela rende muito bem, a fase lútea ela cai de treinamento, a fase de ovulação mais ou menos. Quem faz uso de anticoncepcional não precisa respeitar isso porque não existe a fase lútea, tá certo? Ponto. mas pra quem usa, sei lá, tabelinha, se é que isso ainda existe, usa um diafragma entre o terino, faz uso do dil, você tem que respeitar. Então tudo isso interfere na tua periodização, tá certo? Todas essas coisas interferem. O universo masculino, o cara quando quer na academia, já que ele tá lá mesmo, você tem que pensar em outras coisas. Então a periodização dele precisa ter um acompanhamento do tronco. A mulher também faz, mas ela faz aquilo como descanso do treino de pernas. O cara, se puder, ele pula o treino de perna, mesmo ele tendo a condropatia. Ele quer fugir daquilo ali, entendeu? Então essa periodização ela é interessante. Agora o mais legal de tudo isso é trabalhar com o ser humano, Adriano. Cada um deles te apresenta uma história. Cada um deles sabe te dar desculpa e tentar te dar um chapéu de alguma forma própria, sabe? O homem, por exemplo, ele vive arrumando reuniões no dia do treino de perna. Então ele às vezes demora mais para melhorar da condropatia. E aí pensa que ele para de jogar bola no final de semana? Não! Ele nem foi liberado. Até acho que ele pode voltar na frente. Até penso que depois ele vai correr de novo. A gente treina ele para isso. Você atende ele para devolvê-lo ao esporte. Ah, mas ele antecipa a fase. Esse é o público masculino com excelência. Esse é o homem com excelência. A mulher não. A mulher é muito zelosa. A mulher responde muito melhor ao treinamento do que o homem nesse sentido. Sim, sim. Dá muito menos dor de cabeça. Fazendo um adendo aqui da minha parte, pode causar bastante espanto para muita gente, mas eu acho que a condromalácia não existe no homem. É uma... Apesar de ter literatura que vai contra o que eu estou falando, mas o que eu tenho visto... Interessante. Toda vez que você pega algum homem, gênero masculino, que diz que esteja se tratando de condromalácia, eu truco. Porque sempre tem alguma coisa a mais. Então, por exemplo, eu peguei um rapaz que veio até de São Luís do Maranhão para se tratar comigo. Ah, tem o condromalácia. Aí você vai ver o exame de imagem. E aí, novamente, o grande problema que a gente tem hoje da formação médica, que é o profissional ou não tem paciência ou não sabe avaliar o exame de imagem, não sabe ver uma ressonância e, às vezes, não tem bom senso. Porque, por exemplo, se eu pegar uma ressonância sua hoje, 53 anos, vai aparecer algum grau de degeneração articular. Pegar uma pessoa de acima de 30 anos de idade vai ter algum grau, uma condropatiazinha, um afinamento, faz parte do envelhecimento. Então, veio o rapaz lá. Ah, eu tenho condromalácia, já infiltrei o meu joelho, não melhora, já fiz fisioterapia, não melhora. Fui examinar o cara, dor bem na região de dentro da patela, dor medial, bastante ressalto, aquele clique audível, assim, eu fui olhar a ressonância e uma baita de um aplica-se no vial medial. Aí você começa a ver a história dele, ah, corria, fui começar a fazer um treinamento militar visando um concurso militar ou comecei a correr para sair do estresse sem preparação física, aplica-se no vial, patela alta, hipermóvel, gerou aplica-se no vial, coloquei o cara aqui, infiltrei, fiz um drilling, aplica-se no vial, ela reduz de tamanho, o cara zerou. Hoje, amanhã cedo, atendi outro cara, tem um condomalace. Aí você começa a apertar, 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 o cara torceu. O cara foi correr e teve uma subluxação da patela, a cartilagem machucou de maneira aguda. Aí outro cara, outro dia caiu e bateu. Então, se a gente for estudar anatomia e biomecânica, que é completamente diferente entre os dois gêneros, eu acho assim, pode até existir homem que desenvolva a condomalácia por microtrauma de repetição, como a mulher desenvolve. Porque a mulher geralmente desenvolve a condomalácia nos dois joelhos. O homem, ele desenvolve, geralmente é um joelho só, é um joelho que é muito bichado, o outro começa a bichar depois, porque está sobrecarregado, aí o joelho começa a inchar e começa a causar problema. Mas eu acho assim, toda vez que eu pego homem com condomalácia, assim como eu pego homem com diagnóstico de fibromialgia, gênero masculino, eu truco porque são doenças completamente diferentes, são anatomias diferentes, são formas de lesão completamente diferentes. Então, aí fica a dica aí pra você e pra outro profissional de educação física, é sexo masculino com lesão, com história de condomalácia, tem que duvidar, porque eu acho que é uma doença do gênero feminino. Por isso que quando cai pra mim, eu falo, ó, tá aqui o cartão do doutor Adriano, bate lá. Legal. Pessoal, então pra gente encerrar o podcast, eu vou lançar aqui o último quadro, né, de que todo podcast eu faço questão que as pessoas participem, né, os leigos, os profissionais da área da saúde, que enviem perguntas. E a primeira pergunta aqui é de um perfil do Instagram, chama Japanese Fit Girl, provavelmente é uma pessoa que treina bastante, e ela perguntou, a pergunta, eu vou respondendo, né, da minha área, e o professor Ronaldo vai comentando. Ela perguntou assim, por que os treinos de hipertrofia podem gerar mais lesões no joelho, seu intuito é o fortalecimento? Acho que essa pergunta vai direto pro professor. Então. Aí, desculpa, professor, aí é legal a gente já comentar a diferença de treino de força e treino de hipertrofia, porque são coisas diferentes, é até legal você abordar isso daí. Antes de falar da metodologia de treino, uma coisa que é importante saber é que a adaptação do músculo pro treino de força é uma adaptação meramente neural, Adriano. Se trata apenas de quantas fibras, de quantas fibras você recruta pra aquele movimento, pra fazer uma determinada força no movimento, seja ele qualquer. Puxa, eu vou levantar o carro. Ok? Então, é aquele momento. Força é isso. Treino de hipertrofia é uma adaptação da estrutura muscular. Você vai romper miofibrilas pra que na reconstrução delas elas se tornem mais fortes. Você vai mexer em toda a estrutura do sarcoplasma. Ponto. Qual foi a mesma pergunta? A pergunta da Japanese. Por que gera mais lesão? Isso. Então, não deveria. A questão é, não deveria. Então, o tipo do treino não tá ligado diretamente à lesão. A forma de como conduz. Não, exatamente. Então, o que acontece? Hoje, o treino de hipertrofia, por que é que ele não pode gerar lesão articular? Tá certo? A lesão é articular, né? Sim. Não deve. Por quê? Você propõe o treino dentro dos seus limites. A menos que você se exceda e tente colocar o treinamento de força dentro do treinamento de hipertrofia. E o que acontece é o seguinte. Onde está a diferença básica de treinamento? O treinamento de força precisa de um intervalo de 3 a 5 minutos entre cada série. E o treinamento de hipertrofia você dá de 30 segundos a 2 minutos. Então, se você coloca uma carga pra treinamento de força, mas dá um descanso de hipertrofia, você não teve o recovery adequado. Você vai se danar. Você vai se ferrar. Treino mal executado. Treino mal executado. Então, as pessoas hoje, elas buscam uma profundidade no agachamento em detrimento da forma. Elas mudam a constituição, elas mudam as linhas fisiológicas da coluna pra tentar uma profundidade maior. E os treinamentos mais inteligentes hoje, eles já não fazem isso. Eles já respeitam a tua anatomia. Ponto. Se você fizer isso, você vai ser grande, vai ser forte e não vai se lesionar. Garanto a você. A pergunta também do Instagram, da Júlia Silvestrin. Ela escreveu assim, condropatia grau 4, vou conseguir voltar ao pedal e crossfit e quanto tempo? Então, vamos lá. Primeiro a minha parte. Primeiro, eu preciso ver se essa condropatia grau 4 realmente é lesão. Dependendo da idade da pessoa e do grau e da qualidade da ressonância, a gente pode não dizer que a doença dela está vindo da condropatia grau 4. Mas dizendo que ela realmente tem uma doença cartilaginosa chegando até o osso, que é acabando com a cartilagem nas 4 camadas e ela tem sintoma cartilaginoso, primeiro precisa fazer o diagnóstico, ver se o tratamento é cirúrgico ou não. E a partir daí, se a gente vai infiltrar ou se vai operar, a gente precisa de um período bem feito. Primeiro, precisa ver de onde veio essa condropatia, que é o que a gente discutiu logo no começo. Se é um erro de treinamento, um fator extrínseco, se é algum problema anatômico, uma patela muito lateralizada, uma patela muito alta ou se é um problema dinâmico, a forma da pessoa agachar, a forma da pessoa saltar, a forma da pessoa aterrissar. Então, primeiro, precisa ver aonde está o prego no sapato para você tirar esse prego no sapato. Aí, a gente trata a pessoa, encaminha para uma reabilitação, na reabilitação, a gente reeduca aquela ação muscular, como o professor falou na pergunta anterior, o fisioterapeuta, fazendo um trabalho bem feito, ele reinerva a musculatura e aí vai para o professor, para o professor pegar aquela lesão, aquele joelho que já está machucado, para recolocar no esporte. E aí, como é que você faz, professor? A Júlia está com a condropatia grau 4, quer voltar a pedalar e querer voltar a fazer crossfit, ela chega para você com a fichinha na matrícula lá na academia, ela pergunta, e aí, quanto tempo consigo voltar? Depende bastante, Júlia, tudo bem? Depende bastante. Mas assim, você vai chegar na academia praticamente sem dor. A gente precisa saber qual é o gradil muscular que você tem, se você já tem uma boa grade muscular. Entenda uma boa grade muscular, faz todo o reforço, você vai ganhar confiança de novo e devagarzinho você vai voltando para o pedal, que ele é cíclico, ele é mais fácil para você voltar e então você vai reiniciando a sua atividade no crossfit. Sugestão, espere, tenha paciência e não tente pular etapas. Se você fizer assim, dessa forma, eu acredito que em seis meses você volte às atividades com moderação. Não estou falando de performance ainda, mas você vai voltar à prática em seis meses. Muito bem. Aqui pergunta do outro seguidor do Instagram, Madson Silva, ele pergunta, como fortalecer com dor? Aqui a minha parte eu já respondo na lata, não tem que fortalecer com dor, na verdade tem que ver a dor, vamos falar de dor articular, porque dor muscular, dor muscular tardia, dor de quebra de fibra muscular que vai gerar um benefício para a pessoa é uma coisa. Agora, dor articular, toda vez que você tem dor em alguma articulação, a musculatura em volta desliga. O teu cérebro, o nosso corpo, pela evolução da espécie, ele foi ficando muito inteligente. Então, uma articulação tem problema, você reduz a enervação, existe uma atrofia muscular e se você tenta entrar numa academia e tenta brigar contra a dor e tenta fortalecer contra a dor, você na verdade vai entrar num catabolismo muscular, você vai perder massa muscular e às vezes não vai conseguir ter o objetivo que você vai conseguir. Apesar de isso ser bastante controverso, a minha filosofia, baseado na literatura e baseado na minha experiência, é de que pessoa que tem dor articular não deve estar no ambiente de academia, a não ser que o fisioterapeuta esteja acompanhando o treinamento e a equipe esteja conversando com o professor. Quer comentar alguma coisa? Não, concordo. Nós tomamos muito como base os atletas que nós vemos, o Arnold, por exemplo, tem uma máxima dele que diz assim, quando os meus tendões dizem não, eu digo sim. Não entra nessa. Por favor, não faça isso. Tá bom, Madison? Por favor, não faça isso. Respeite os seus limites, tá certo? Saiba usar o seu corpo com inteligência e você vai ter um corpo funcionando por muito tempo. Outra pergunta aqui, também seguidora do Instagram, Jessica Nolasco. Ela pergunta assim, ela até fez um gancho com o tema, né, do Academia Acabou Com Meu Joelho. Ela pergunta assim, como não deixar a academia acabar com o meu joelho se eu tenho a patela bem alta? Então vamos lá, Jessica, primeira da minha parte. Me arruma uma mulher, uma pessoa do gênero feminino, que não tenha patela alta. Se você me arrumar uma pessoa que não tenha um índice de altura patelar maior do que 1.2, 1.3, não existe, tá? Isso é típico do sexo feminino, a patela alta. A patela alta, ela gera instabilidade funcional. E se a gente sabe que a patela, ela vai dançar durante o movimento, na minha opinião, como médico do esporte, a qualidade do movimento, a qualidade, o sincronismo das articulações vão permitir que você treine e chegue no seu objetivo e você não tenha recidivo nem nenhuma doença ou recidivo de alguma doença. Certo, professor? Oi, Jessica. Tudo bem? Certíssimo, Adriano. Cuidado com a hiperextensão dos joelhos na cadeira extensora. Nós usamos aquele movimento sempre com hiperextensão. Calma. Os últimos 15 graus ali na extensão, eles são bastante preocupantes, principalmente se você citou a patela alta é porque você já teve uma identificação. Eu não sei se você identificou sozinha, mas muito provavelmente alguém que está do lado da mesa, algum ortopedista já lhe disse que você tenha. Então, se você questionou, não sei se você tem dor, deve ter, cuidado, proteja aí a sua tróclea, proteja aí a sua articulação, pense em longevidade, tá certo? Pense em longevidade, mas evite a hiperextensão. Você não vai perder quase nada em termos de hipertrofia, em termos de performance, mas vai ganhar muito em termos de articulação. Pergunta aqui de um, até colega de profissão, Maurício Garber, acho muito legal de colegas, cirurgiões de joelho me seguindo, fico bastante lisonjado com isso. Ele pergunta aqui, inibição do quadríceps paciente já em academia com dor, ele pergunta, fisioterapia, eletostimulação ou fortalecimento unilateral na academia? Então, o que eu acho, até uma experiência minha, apesar de não ter a literatura, não falar muito sobre isso, que a literatura só traz casos de sucesso, de tratamento, o que eu acho? Inibição artrogênica de quadríceps e paciente com dor não é lugar para estar na academia, a não ser que o fisioterapeuta vá para a academia e acompanhe o aluno fazendo eletostimulação. Os profissionais de educação física, apesar de eles entenderem de reabilitação, não é função deles fazer o papel do fisioterapeuta. Então, sentiu isso, volta para físio e depois volta para a academia. Aliás, uma das coisas que eu mais falo para os pacientes no consultório é isso. Existe a chance de você ter recidiva, de você entrar em um período de flutuação e de você acabar tendo que voltar para a fisioterapia ou fisioterapeuta te acompanhar na academia. Certo, professor? Concordo, doutor Maurício. A eletostimulação ainda se encaixa como tratamento, não como treinamento. Estou completamente coerente, o que o Adriano falou. fala com o físio. Na academia lá não é o lugar dele, não. Maravilha. Outra pergunta aqui que eu acho que é mais para o professor. Na verdade, o perfil do Instagram está renda.com.mg. O jump fez com que desenvolvesse condropatia grau 4. O que você acha das aulas de jump na academia, professor? Eu me pôs numa saia justa. E ao vivo, né? Será que foi o jump mesmo que fez isso? Você tem certeza que foi o jump? E o jump ele pressupõe ali uma base elástica. Você acaba tendo ali um trabalho de mobilidade com saltos e aterrissagens muito bom, não é? Se você tiver uma boa técnica de execução, dificilmente você vai desenvolver uma condro de grau 4 com o jump. Certo? Você não tem ali hiperflexões de joelho. Não sei se veio do jumping. Eu não sei te dizer. Mas se foi que veio do jumping mesmo, né? Evite as aulas. Evite. Cuidado com o impacto do jumping apesar da aterrissagem. Evite o impacto. Tá certo? Evite. Faça um treinamento cíclico. Faça um fortalecimento muscular e fuja do jumping por enquanto. Por favor. Maravilha. Pergunta aqui também do Instagram Thais Pereira. Ela diz que foi diagnosticada com chondromalácea grau 1 e grau 2. E aí ela pergunta aqui. Pra evitar a lesão ela tá treinando só posterior e glúteo e por enquanto não tá treinando em quadríceps. Ela pergunta se tem algum problema. Aí eu vou responder a minha parte depois você responde a sua parte. Minha parte é o seguinte. Se você tem mais de 30 anos Thais e você não tenha uma imagem na ressonância que indique uma chondropatia grau 1 e grau 2 você é um extraterrestre. Porque todo mundo a partir dos 30 anos já começa a ter envelhecimento da cartilagem e começa a ter uma chondropatia e às vezes a causa da sua dor não tá vindo disso daí. Na minha opinião depois ele vai dar a opinião dele. negligenciar treino de quadríceps é a mesma coisa que não tratar. Eu acho que você vai dizer causar um desequilíbrio de agonista antagonista pra uma coisa que você pode tornar um problema pequeno um problema grande. Não, concordo. Engenho é número e grau. Interessante que você teve uma medida até compreensível não é toda errada num primeiro momento. Você tá evitando aquilo que possa gerar dor. Mas pensa a chondromalácia também se dá por um desbalanceio da musculatura entre os componentes do próprio quadríceps. A parte interna da tua coxa é o vasto medial. Tá certo? Muito provavelmente como acontece na maioria das mulheres ela é menos desenvolvida ela é hipotônica em relação ao vasto lateral. E ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ter ali uma sincronia. Essa harmonia muscular ela é determinante pra saúde do teu joelho. então você tá treinando o posterior ok mas você precisa alongá-los também. Tá certo? Você precisa treinar glúteo médio você falou que tá treinando o glúteo eu não disse se é máximo que é o movimento anterior e posterior mas principalmente o médio a banda lateral do glúteo porque é ele que determina o alinhamento da tua patela e venha treinar quadríceps tira um pouquinho o pé da cadeira extensora mas vai trabalhar num leg press por exemplo faça os movimentos muito bem feitos com alguma carga se você não tiver dor tá certo? E fortaleça o seu quadríceps use trabalhos de isometria contra a parede principalmente conjugados com o trabalho no leg press só a isometria não vai resolver muito o seu caso tá bom? Aquela isometria com as costas contra a parede em ângulos de 90 graus um pouquinho acima tranquilo mas faça junto faça intercalando uma série de leg press uma série de isometria contra a parede você tem que fortalecer o seu quadríceps porque senão realmente você não tá tratando Boa Pergunta do Vinícius Vinícius Cortes Não encontro personal na minha cidade que entenda de condromalácia como treinar? E aí? Vinícius tudo bem? Vou te dizer exatamente como eu tenho trabalhado hoje pelo milagre da internet eu tenho um aluno na Bélgica sem ir pra Bélgica eu tenho um aluno na Noruega uma aluna na Noruega em Condromalácia e tenho alguns divididos por São Paulo com consultoria então como funciona? Funciona se você levar a sério você vai receber de uma consultoria minha ou de alguém que faça um bom trabalho um treinamento prescrito tá certo? ele vai fazer uma anamnese com você vai sondar você você vai receber um treinamento escrito identificando quais são os exercícios as fotos dos exercícios e a execução descrita e você ao treinar você vai mandar vídeos do seu treinamento você não precisa gravar o treino todo mas você posiciona o seu celular de uma forma que você manda trechos de execução a cada 30 segundos 20 segundos esse movimento é corrigido e retornar para você uma vez que você tiver consciência da execução você estiver fazendo o correto o seu problema está resolvido então aqui para a gente finalizar um seguidor também o perfil no Instagram é Oviedo ele pergunta o principal sinal de que o exercício ou a execução está ruim é a dor então depende da dor se for uma dor muscular então por exemplo você treinou está destreinado e depois de 48 horas 72 horas você sente aquela dor muscular muito forte que o pessoal acha que acúmulo de ácido lático e tal na verdade não é a dor muscular tardia isso faz parte da ativação da musculatura agora se é uma dor articular uma dor tendínea pode ser que a execução esteja ruim e aí vale a pena você procurar um profissional de competência um médico de confiança para ele fazer o segmento o que você acha professor? Não concordo perfeitamente é isso mesmo se você está com dor se você está com dúvida procura um ortopedista bacana passa no médico do esporte é legal que você tenha uma avaliação desse profissional se precisar passa com o físio se você tiver aí um desbalanceio e você vai para a academia mais seguro mas procure orientação não faça por fazer não faça achando que está certo a gente não pode achar nada a gente tem que ter certeza tenha certeza do que você está fazendo maravilha minha última pergunta aqui para a gente encerrar o podcast que é uma pergunta minha pessoal para o professor Ronaldo sou casado pois é pois é professor academia acaba com o joelho? depende eu gostaria de dizer que não não é mas são tantos fatores que hoje estão inseridos dentro do contexto de academia que é difícil eu te dar uma resposta de sim ou não com precisão então nesse podcast a gente não vai conseguir responder se a academia acabou com o meu joelho né? vou ter que fazer mais podcasts vou ter que voltar você vai ter que me aguentar de novo maravilha pessoal gostaria de agradecer imensamente aí a quem ficou até o final desse podcast vou deixar aqui aberto as perguntas nas caixinhas aqui de perguntas das redes sociais fica à vontade para você mandar perguntas tanto para mim quanto para o professor Ronaldo o professor Ronaldo ele é da pré-história você pode ver pela própria idade dele ele não tem rede social ele não responde Instagram etc mas eu respondo para ele eu vou deixar depois o contato dele aqui na descrição do vídeo para quem quiser fazer contato com ele treinar com ele é uma das pessoas que eu mais admiro da área de treinamento uma das poucas pessoas sérias e éticas no treinamento professor muito obrigado por ter vindo aqui gastado esse tempo aí a gente fazer o bate-papo futuramente vou te trazer mais vezes para a gente conversar voltar a fazer as coisas juntos e é isso aí então pessoal até a próxima professor suas últimas palavras fique à vontade Adriano obrigado pela confiança pelo carinho pela parceria é um prazer estar aqui com você você é a pessoa de confiança que eu tenho a pessoa que eu indico falou de joelho passa com o doutor Adriano o pessoal até brinca vocês têm parceria de fato temos temos uma amizade temos uma parceria comercial e é um prazer estar aqui com você obrigado pela oportunidade maravilha muito obrigado pessoal e até o próximo podcast valeu até mais e aí